Soltou da minha mão no meio do caminho e se perdeu E eu acreditei que logo voltaria, engano meu Mas sinto que você está só, será que ainda sabe? Vou tentar e o tempo vai deixando maior A falta que você me faz, imagina então como seria Se as nossas linhas se cruzassem, enfim, não haveria fim Peço pro destino todo dia, te mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar